Olá pessoal, tudo bem? Titi Laísa trazendo para vocês agora a correção da nossa semana 1 da PET do terceiro ano do ensino médio do volume 3. Aqui na nossa primeira questão foi trazida uma foto para você responder em inglês. E também foi trazido um texto, qual foi feita a tradução aqui para vocês. Nós vamos responder agora. Na letra A, who is he? Quem é ele? He is Barack Hussein Obama II. Ou Barack Obama. Letra B, what is his occupation? Qual é a profissão, a ocupação dele? He is an American politician and attorney who served as the fourth president of the United States from 2009 to 2017. Quem é ele, gente? Qual a ocupação dele? Ele é um político americano e advogado, attorney, é a mesma coisa que lawyer, que trabalhou, serviu como o 44º presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017. E na letra C, is he famous? Why? Ele é famoso? Por quê? Yes, he is. Because he is the former president of the United States. Sim, ele é famoso, porque ele é um ex-presidente dos Estados Unidos. A primeira atividade aqui também, né? Número 1 aqui pedia, em relação àquele texto, para nós retirarmos as palavras ou expressões que são parecidas na língua portuguesa, né? Que são chamadas de cognatas. Nós tínhamos também que reconhecer as falsas cognatas, aquelas que significam coisas diferentes do que aparentam ter, né? E aí, foi trazida uma tabelinha aqui para vocês, eu vou ler para vocês compreenderem a diferença da pronúncia. Class é classe, mas pode ser aula também, tá? Dependendo do contexto. Mas aqui, neste caso, é um cognato, que a gente traduz como classe. Graduation, graduação. Different, é diferente. Coronavirus, coronavírus. Pandemic, é a pandemia. Students, alunos. Hum, ai, teacher, mas não é tão parecida assim na nossa escrita, né? Mas estudantes, sim, ok? E aí, a gente traduz como alunos, mas estudantes é bem parecido, e é um cognato. Senior, hum, senior parece senhor, né? Mas na verdade, significa mais antigo, que é falso cognato. Você pode se enganar com essa, cuidado. Virtual, que é virtual. Ceremonies, cerimônias. Climatic, climático. Traditions, tradições. Celebrities, celebridades. Volunteered, voluntariou. Special, especial. Former, hum, former parece que formou, né? Mas não, gente, é um falso cognato. Significa ex, ex-presidente. Former, president. Ou antigo. Passage, passagem. Adulthood, idade adulta. President, presidente. Decide, decidir. Important, importante. Career, carreira. Family, é família. E values, valores. Se ainda ficou alguma dúvida sobre cognatos e falsos cognatos, acessem o vídeo que eu vou deixar aqui o link na descrição deste, dessa correção, para vocês tirarem as dúvidas e aprenderem mais sobre as palavras cognatas e falsos cognatas. Para vocês que estão no terceiro ano, é muito importante vocês entenderem e aprenderem, porque isso pode ajudar muito vocês no vestibular, no Enem, em concursos públicos também. Ok? Aqui, continuando as atividades, nós temos algumas perguntas relacionadas ainda àquele texto. Qual é o tema principal do texto? A graduação como marco da passagem da adolescência para a vida adulta. Ok? Nabi. A Tim Vogue é uma revista para adolescentes. A partir desta informação, qual o gênero e a principal função comunicativa dele? Vamos lá, né? O gênero, gente, existem vários gêneros, como vocês já sabem, dentro da língua portuguesa, né? Ou da língua inglesa, não importa. Existe o gênero narrativo, dissertativo, expositivo, injutivo e, no nosso caso aqui, é o descritivo. Só que dentro de todas aquelas subclassificações, dentro dos textos descritivos, nós temos também algumas possibilidades. Nós temos diários, relatos, biografias, cardápios, até um currículo é um texto de gênero descritivo. E dentro desse gênero descritivo, nós temos a notícia, que nós classificamos como jornalístico. Ok. Então, ele é do gênero descritivo. Dentro do descritivo, ele é jornalístico. E dentro dos textos jornalísticos, nós temos ainda sete subclassificações, gente. Neste caso, ele é do gênero coluna. Uau! Língua portuguesa é isso mesmo, gente. É complicado, vamos classificando. É a mesma coisa, tá? Tanto faz, o que importa é o tipo do texto, seja em inglês ou português. E qual é a função comunicativa deste texto? A função é referencial. Muitos chamam também de informativa, tá? Vocês podem encontrar como função informativa, e não estará errado. Mas, como aqui, qual que é a função, né? Da função referencial. A mensagem está centrada no contexto. Ok. Na letter C, quem escreveu o texto? Da Elizabeth. Essa é aquelas mágicas respostas de Skimming, só visuais, olhar e copiar. Na letter D, com a publicação, mais uma de Skimming, 17 de maio de 2020. Agora, na 2, da 2, né? Quem é meu aluno sabe que eu também me confundo, às vezes, né? Na operação. Vai entender o que eu estou falando. Mas, vamos lá. Na letra A, qual cerimônia eles estão participando, e se ela está sendo realizada da mesma forma que os anos anteriores, e por quê? A cerimônia de formatura, claro que não está sendo realizada convencionalmente, mas sim virtualmente. E por quê? Devido à pandemia do coronavírus. Nabi, por que Barack Obama está participando dessa cerimônia? Por que muitas celebridades ofereceram seu tempo para ajudar a tornar essa cerimônia de graduação especial, incluindo o ex-presidente Barack Obama? Sim, no primeiro ano nós vimos da Selena Gomez, que também gravou um vídeo para os formandos. Eles estão tentando deixar a situação desses formandos um pouco mais interessante, visto que é uma situação, uma fase muito importante. É uma celebração, na verdade, vocês se graduarem. É uma conquista. E é bom que esse ano também nós celebremos. Nos Estados Unidos, a formatura deles ocorre em junho e julho, certo? Porque lá as estações são diferentes e eles têm as férias de verão. É diferente daqui do Brasil, que a gente termina no final do ano, em dezembro. Nasci com a mensagem de Barack Obama para os formandos. Qual é a mensagem? Que o que permanece de verdadeiro quando nos formamos é que começamos uma vida adulta e este passa a ser o momento em que você começa a se encarregar de sua própria vida. Isso é bom para vocês se refletirem, em terceiro ano. Vocês estão se tornando adultos. Agora na três. Partindo até dessa reflexão. De acordo com o que Obama diz. The time when we begin to take charge of your own life. It's when you get to decide what's important to you. What kind of career you want to pursue. Who you want to build a family with. The values you want to live by. Qual a visão do Obama a respeito dessa fase da vida? De acordo com a frase acima, que após a graduação nos tornamos adultos. Que é uma mudança onde nos tornamos donos do nosso próprio destino. É gente, é quando você decide a carreira, o que você quer seguir. Se não, se vai se seguir, já vai casar, se vai construir uma família. Os valores, que isso é muito importante. Os valores que você vai ter na sua vida. Ok? Precisa decidir tudo isso agora? Claro que não, né gente? Relax. Mas, já é o momento, pelo menos, de começar a pensar sobre isso. Refletir e ir decidindo. Não deixar ficar com 30 anos morando com a mamãe. Ok? Tudo bem também se tem 30 anos e mora com a mamãe. No problem. Vamos lá. A gente aguarda agora a semana 2. Essa é a correção da semana 1. Fiquem com Deus. Bye bye. Fiquem com Deus.